Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, falsos moranguinhos. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 150 gramas de coco ralado, uma caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Vamos usar também açúcar cristal à vontade, forminhas para colocar os docinhos, cravo da índia à vontade, duas caixas de gelatina sabor morango e cinco colheres de sopa de água. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo nós vamos colocar a margarina ou manteiga. Quando nós colocamos a manteiga, nós temos que ter muito cuidado para não deixar queimar. Assim que ela desmanchar, nós colocamos o leite condensado. Agora nós misturamos bem e vamos esperar ferver. Aqui, gente, começou a ferver. Agora nós colocamos o creme de leite. Misturamos. Vamos colocar o coco ralado. Vocês podem usar o coco ralado de saquinho. Pode ser o ralado na hora também. Agora nós vamos ficar mexendo aqui sem parar até soltar do fundo da panela. Nós vamos fazer um brigadeiro. Esse escuro aqui é do coco, tá, gente? Não é que queimou, não é do coco. Nós temos que deixar cozinhar bem, porque isso daqui é um brigadeiro. E temos que mexer bem para não queimar. No fogo baixo. Aqui, gente, ele fica assim, olha, soltando do fundo da panela, olha. Neste ponto aqui tem que ficar para facilitar na hora que for enrolar os brigadeiros. Apagamos o fogo. Apagamos o fogo. Agora nós pegamos um prato. Untamos com manteiga ou margarina. E colocamos o nosso brigadeiro. Agora nós vamos deixar aqui esfriando até ficar em temperatura ambiente. Se estiver muito calor no dia que você estiver fazendo, depois que esfriar, você coloca 20 minutos na geladeira. Mas se a temperatura estiver normal, você pode deixar em temperatura ambiente, porque ele foi bem cozido. E vai dar o ponto rapidinho para enrolar os brigadeiros. Aqui, gente, já está na consistência que nós queremos. Eu não gosto de ficar passando manteiga na mão, não. Apenas lavo as mãos, deixo um pouco umedecida. Aí nós pegamos uma colher. Vocês podem fazer no tamanho que quiser, tá? Para adiantar nosso tempo, eu gosto de fazer assim, olha. Eu faço as bolinhas, depois que nós vamos modelá-las. Assim é só para ganhar tempo, olha. Vocês colocam um prato sempre untado com manteiga ou margarina. Fazendo assim vai muito rápido, olha. Então eu faço assim. Esta receita, ela dá de 40 a 50 docinhos. Depende do tamanho que você for fazer. Então eu vou fazendo de 10 em 10. Nós pegamos uma forma untada também. Agora essas 10 bolinhas aqui que nós fizemos, nós vamos moldando elas em formato de um moranguinho. Parece muito com o formato de um cajuzinho. Nós achatamos assim e vamos fazendo assim, olha. E colocamos na forma untada. Olha como é que nós ganhamos tempo. Porque fazendo uma por uma, eu acho que demora. Assim vai rapidinho, olha. Vamos fazer assim com toda a massa do brigadeiro. Nós terminamos de moldar os nossos docinhos. Agora nós vamos levar ao congelador por 20 minutos. Tem que ser no congelador, porque na próxima etapa agora da receita, eles tem que estar bem consistente. Gente, nós deixamos os brigadeiros no congelador para ele ficar bem consistente, olha. Não congelou não, tá gente? Agora nós vamos deixá-los aqui. Agora vocês acompanhem a sequência que nós vamos fazer, que é muito fácil. Nós colocamos as duas caixinhas de gelatina em uma panela e colocamos a água. Muito pouca quantidade de água, gente. Misturamos. Se vocês quiserem, pode usar aquele açúcar com corante vermelho. Mas eu aprendi a usar a gelatina. Agora aqui nessa vasilha, tem um pouco de água fervendo. Então nós vamos colocar aqui como se fosse no banho-maria, olha. Agora nós vamos deixar aqui no banho-maria, para a gelatina não engrossar. E vamos colocar o nosso brigadeiro aqui. Nós banhamos assim rapidamente. Tiramos o excesso. E rapidamente jogamos no açúcar. Tem que estar assim, com a gelatina mole. Porque senão o açúcar não vai grudar, não. Vamos fazer assim com todos os brigadeiros. Agora nós fazemos assim, gente, olha. Quando nós misturamos aqui no açúcar, ele perde um pouco o formato que estava anteriormente. Então nós passamos de novo. Nós moldamos novamente. E colocamos um cravinho para enfeitar. Aí fica muito bonitinho, parecendo um morango mesmo. E colocamos na forminha, olha. Então nós fizemos com cinco. Agora vamos fazer com mais uma quantidade. A água ainda está quente, olha. Se esfriar, você aquece ela. Nós fizemos duas formas de brigadeiro. A outra ainda está no congelador. Vamos fazer isso aqui primeiro. Depois que nós vamos retirar a outra. Então nós estamos terminando de passar no açúcar os docinhos. Nós vamos levar agora à geladeira por umas seis horas. Para fixar bem o açúcar na gelatina. Só agora que ele vai à geladeira. Depois não precisa não. A não ser que a temperatura esteja muito quente em sua região quando você for fazer essa receita. É bom fazer de véspera. Ou então fazer à noite para saborear no dia seguinte. Já se passaram seis horas que os nossos docinhos estavam na geladeira. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Agora não precisa mais ser conservado em geladeira, não. Só depois de pronto que nós colocamos para fixar bem o açúcar nos docinhos. Eu gosto muito desse docinho, gente. Lembra muito a minha avó, a minha infância. Eu vou até prová-lo. Olha aqui como fica, gente. Não vou mostrar a vocês eu comendo, não. Eu sei que vocês estão querendo ver, mas não vou mostrar. A gelatina por fora. Ela fica bem consistente. É excelente essa receita, tá? Então essa é a nossa receita de hoje. Falsos moranguinhos. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.